Ouve, mas ouvir novamente é sempre bom, né? E é sempre um aprendizado muito grande trabalhar com, realmente, várias áreas. A gente vê que o que pega nas pessoas, pega em todo mundo de formas diferentes. A gente aprende muito, estando numa ciranda. Eu acho, assim, que é um grande aprendizado. Agradeço muito e eu tô até sem palavras, mas eu quero agradecer da mesma forma. Obrigada. A Sandra começou como aluna estagiária e depois ficou voluntária nessa, né? Obrigada. A Márcia também. O que eu gostaria de colocar, eu sou estudante ainda e fiz esse semestre como voluntária, como estagiária. E eu vi, pela minha idade, ser diferente também da maioria das minhas colegas, a importância que tem esse trabalho pra formação de um profissional que vai lidar com o humano. Então, a história de a gente aprender, a aprender com a vida, coloca a gente num patamar de igualdade com essa pessoa que a gente foi pra atender. Porque ela precisou de mim, eu precisei dela. Mas eu tenho mais condição intelectual de entender o que eu tô aprendendo, então, em muitas situações, a gente ganha muito mais do que eles. Mas pra, que é o foco meu agora, a formação do jovem ou a formação profissional da gente, esse trabalho com uma estrutura como tem sido apresentada pela Cris, é um achado. Qualquer outra, a PUC mesmo, se quiser começar um trabalho, começar do zero com os estudantes e procurar um lugar pra poder fazer esse atendimento, ou esperar que eles venham até a nossa clínica aqui, é bom. Ninguém tira o valor. Mas quando você vai conhecer eles na comunidade deles, do jeito que eles são, como você colocou, aprender que a realidade deles é uma realidade possível, mesmo sendo tão diferente da minha, é de uma riqueza que eu acho que nenhuma instituição que preze a formação podia abrir mão. Então, essa foi a experiência que eu tive nesses quatro meses que eu tive. Eu gostei muito. Obrigada pela apoia. Esperamos continuar, né, nesse segundo semestre. Não sei se o pessoal, qual que é a empresa que você vai participar. Então, nós viemos a convite do professor Nilson, nós iniciamos um trabalho, três meses, aproximadamente, três meses, de aproximação da empresa à comunidade, dentro da nossa política da empresa, a gente não quer ser inconveniente no espaço que vive. Esse é um dos pontos, né, então a gente é preza muito por isso. E tentar aproximar a empresa, hoje a gente já gera alguns empregos também pro pessoal, temos vários filhos de trabalhadores nossos que participam ali da creche, né, Então, a gente iniciou esse trabalho há uns dois meses, três meses, é, Cascais. Acho que é isso, né? Foi um namoro gradativo. Gradativo, é. Estamos namorando ainda. E aí, na última reunião que nós tivemos aqui na FAE para discutir sobre a semana de segurança, que será feita lá em setembro, aí o professor convidou para a gente participar aqui dessa reunião para conhecer o projeto, né. E gostamos, eu pelo menos gostei disso, estou encantado com o projeto de vocês. Dentro das parcerias, provavelmente a Perfipar fará parte desse projeto de parceria, não tem como não fazer, né, e repetindo, a gente não quer ser inconveniente no espaço que a gente está ali ocupando hoje, que é a região ali da liberdade, né. E estamos aí aproximando dentro do possível, mas gostei e parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Paulinha, por exemplo. Eu também fui encantada com o projeto, gostei bastante, fiquei encantada com o discurso da professora. E ela é de psicóloga também. Ela tocou também a questão. Me chamou bastante a atenção a todo o discurso que vem da evasão escolar, a questão da participação dos pais. A gente tem um acompanhamento com os nossos funcionários muito forte em cima disso. Então, eu faço atendimentos em que a gente exige que as crianças estejam em escola, a gente participa, por isso que a gente sabe que tem gente no CEMEC, que a gente participa um pouco dessa questão da escola em si, da questão de como é fundamental isso. Até 2007, a gente tinha escola dentro da empresa, a gente alfabetizou todos os nossos funcionários. A gente tinha um projeto para que não tivesse funcionários sem alfabetização. Nós temos o nosso atual gerente da fábrica, que está ali na Jornal Liberdade, que agora está mudando de função. Ele terminou a escolaridade dentro da empresa, fez formação acadêmica dentro da empresa e hoje é professor universitário por ter formado dentro da empresa. Então, a gente tem esse processo muito forte de que a escolaridade é importante, até por conta da escolaridade que a gente consegue um discurso diferenciado com eles na empresa. Então, a gente não conseguiria esse discurso. Tivemos evasão também. Tivemos bastante evasão. Tenho lá dentro hoje funcionários que estão com 20 anos de casa, 25 anos de casa, que não terminaram o ensino médio, mas concluíram o Itabacé lá dentro da escola. Tivemos evasão, mesmo dentro da empresa, da escola inteira. Não tivemos como segurar. E depois, no tempo, a gente teve o corte do governo, da proibição das escolas continuarem nas empresas. Aí, nós perdemos muitos alunos que não quiseram ir até as escolas estudarem. Mas é um processo que, para nós, é muito interessante. Quanto mais a gente conseguir que os nossos funcionários que estão ali contaminem o resto da comunidade, porque, querendo ou não, nós estamos em 180 pessoas ali dentro da fábrica, no meio deles, do lado da escola, do lado do semeiro, se a gente conseguir que os nossos 180 funcionários consigam contaminar o resto das pessoas que estão na comunidade, quem vai sair ganhando não é só perfeito. quem vai sair ganhando é a comunidade como um todo. Então, acho que para nós é importante. Quem sabe a gente pudesse fazer uma reunião com os funcionários, né? Que são pais das crianças e das escolas. Porque a gente tem um projeto que se chama qualidade de vida do trabalhador, né? Esse âmbito da educação familiar, que é um trabalho pensado para, uma vez por mês, 40 minutos. Onde a gente propõe para a empresa, por exemplo, a criação de uma mini biblioteca. Para incentivar o seu funcionário, que é pai, que tem o filho no colégio público, a ler para o seu filho ou estimular a leitura em casa. Mas, gente, assim, as empresas que até então a gente procurou ter uma versão a imaginar que uma vez por mês eles vão retirar o funcionário a 40 minutos. A gente fez a proposta de 20 minutos. Mas, assim, como o nosso trabalho é voluntário, então a gente também precisa, assim, isso que a professora Iara falou da questão, assim, de desejo, né? A gente não pode desejar no lugar do outro. Então, se vocês têm isso como proposta da empresa, se a gente puder um dia contribuir com os voluntários, fazendo uma palestra, pensando em algumas modalidades de aproximação desses funcionários, dessa consciência da importância da escola. Porque, gente, escola é cartão, assim, de entrada da pessoa nos linhas sociais, né? Pensem se nós, a gente não tivesse escolaridade. Até uma questão, assim, de conversar, interagir, entender um pouco o que está acontecendo com um certo distanciamento. Porque uma das questões do meu doutorado foi a questão da atitude dos pais frente aos meios de informação. Então, a pergunta era, quais são os meios que o senhor utiliza para receber uma informação? A maioria respondeu, né? Que você já pode imaginar a televisão, alguns o rádio e menos de 1% o jornal escrito. Menos de 1%. E aí, a segunda pergunta era, o senhor, assim, quando está ouvindo a televisão e o rádio, o que o senhor acha, assim, que o que eles estão falando é sempre o que é de fato? Ou pode ser, às vezes, que não seja bem aquilo? Não, claro que é. Se está na televisão, como que vão pôr o que não é? Mas que pergunta? Eu falei, ai, Tese, nesse questionário aqui, nossa, já tem que tirar essa pergunta daqui, né? Essa pergunta acontece também, coisa, não sei, uma coisa meio indevida. Mas, assim, vamos imaginar, vocês estão ouvindo o rádio. Professora, é, é, tudo que estão falando é que eles ainda balançavam a cabeça, assim, e se revoltaram em perguntar aquilo. E daí, os pais das crianças, com êxito escolar, que têm escola obrigatória completa, e alguns que têm ensino médio incompleto, qual que foi a resposta deles? Não, e que contam uma televisão que tem telorota? Isso aí é historinha pra mãe dormir. Olha a diferença, né? Pais que não tinham escola primária completa ou ensino, aquele, o fundamental, a segunda etapa, só com o primeiro ano, daqueles que têm o fundamental completo. É um abismo na leitura do mundo que eles têm. Então, como que eu vou incentivar o meu filho, gente, assim, não ter uma coisa que, ah, não vai dar nada também? Olha aqui, ó, eu limpo lá numa empresa terceirizada, escritório de advocacia, não terminei a escola, por que que o meu filho vai terminar? Ah, escola é importante, né? Mas também, se não tiver, quanta gente vive sem escola? E daí eles se apoiam nesse discurso, e a gente não consegue desmontar esse discurso. Por quê? Porque a gente tem que se apoiar naquilo que a gente conseguiu fazer, né? Naquilo que a gente tem que viver, se não no vazio. Eu não sei o que aquilo significa, eu vou lá, eu não, né? Estão falando alguma coisa lá numa língua que eu nem sei o que aquilo quer dizer. Ah, não, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho com o que eu sei, com as pessoas que eu conheço, ah, eu me sinto bem, me sinto aceito. Nem que seja na linha da rua, nem que seja sujo, rasgado, sem acesso a nada praticamente, mas é ali que eu me sinto bem. Então, por isso que a Marilena falou, que às vezes é difícil pra gente imaginar uma outra realidade até que a gente comece a ter contato com essa realidade. E daí a gente tem que entender que a pessoa se sente bem naquele formato, naquele modelo. E daí não adianta por uma lista, olha que bom se resolvesse, gente, dez dicas como melhorar a educação do seu filho. Ele ia resolver nossos problemas, né? Mas não resolvemos. Então, vou passar a palavra pro senhor Cascais. O senhor quer falar também? Posso ir aí na frente?